Bota o cachorro na guia, apresenta a pessoa, gera reforço, deixa o cachorro de guia, deixa se aproximar. Se aproximou, foi bem, recompensa, foi mal, tira o cachorro. O processo deve ser feito dentro de casa. Você começa a estimular dentro de um ambiente controlado. Por quê? Tá no seu controle. Você tá com as rédeas na mão. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe quem vai entrar, você sabe quem vai sair. Agora, se você levar ele pra rua, você não sabe o que vai acontecer. Fica fora do controle. E aí, fora do controle, ele, em luta ou fuga, quem assume é ele. Porque ele fala, cara, quando ela perde o controle, eu preciso entrar em luta ou fuga. Corro ou eu entro em agressão, pra que as pessoas não se aproximem de mim. Você vai fazer treinos homeopáticos e evolução gradativa. Aos poucos você vai evoluindo e vai levando ele aos estímulos de rua. Sempre com coisas diferentes. Então, você vai fazer uma lista. Então, ele não gosta de outros cães, de outras pessoas e de crianças. Desses daqui, você vai pegar o mais fácil e vai fazer dentro de casa. Vamos supor que é criança. Então, estimula a recompensa. Estimula a recompensa. Foi bem recompensa. Foi bem recompensa. Ok. Crianças, beleza. Já tá ficando bom. Tudo isso dentro de casa. Depois, você vai vir em pessoas novas. Chama os amigos, toma uma, come um queijo, faz um vinho, não sei o quê. E vai fazendo o estímulo. Vamos fazer com os cães. Beleza. Deu tudo certo. Conseguimos com os três? Depois que você conseguiu com os três em ambiente controlado, você vai levar pra rua. E aí, você vai fazer tudo de novo. Crianças, pessoas, cães. Começa pelo mais fácil e vai dando as dificuldades. Por quê? Você vai ensinando o cão e cada vez mais que ele vai aprendendo, mais fácil vai ficando os mais difíceis. Parece óbvio, mas não é. Mais fácil vai ficando os mais difíceis porque você já ensinou.